Fala torcedor alvinegro, acaba de chegar informação urgente no Santástico. Promessa Santista vai estrear pelo Santos? Torcida se agita com essa notícia. Por essa ninguém esperava. Pode comemorar? Mas antes da notícia, se inscreve nesse canal agora. Não perca o desenrolar dessa informação. Vou te atualizar de tudo. Jogador evita ansiedade por estreia pelo Santos. A temporada 2023 ainda não começou para o Santos, mas o clube já inicia a montagem de seu elenco. O time principal, no entanto, pode utilizar as categorias de base como fonte de reforços mais uma vez, algo que é a tradição do Peixe. Mesmo jogando pelo Sub-20 do Alvinegro Praiano, o atleta soma convocações pelo elenco profissional da seleção boliviana. É muito importante que você deixe um like para não perder as últimas notícias do Alvinegro Praiano. Assim, o YouTube continuará entregando o desenrolar dessa informação para você. Após uma temporada de titularidade no time de base do Santos, o atleta já faz parte do elenco profissional e vive processo de transição. Apesar da expectativa pela estreia, o jogador lida com tranquilidade com a possibilidade de começar uma partida pela equipe principal. Ele disse Eu sei que minha estreia pelo Santos pode chegar ou não, só o tempo vai decidir, então eu estou tranquilo, porque sei que tem uma seleção que me valoriza e eu acho que mereço muito o lugar onde estou agora. Trata-se do zagueiro Leonardo Zabala que aos 19 anos chegou à base do Santos após defender o rival, o Palmeiras. E aí, torcedor Santista, acha que Leonardo Zabala merece subir para o time principal? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o Santástico. E se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com novidades sobre essa informação. E aí, por favor, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para 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 o